Qualquer atleta que mantém vínculo com um clube ou entidade e que contribui para a Previdência tem os direitos garantidos. Para comprovar o vínculo empregatício, o Ministério da Previdência Social permite que outros documentos, além da carteira de trabalho, possam ser apresentados. Veja na reportagem de João Pedro Neto. Quando o assunto é futebol, eles são referência, ainda mais em tempo de Copa do Mundo. Em todos os lugares que eu passei no Brasil, eu sou ídolo e hoje eu sou rei de Adá. Mas além da vida desses ex-atletas profissionais, o futebol era também a profissão deles. Vários ex-atletas estavam tendo muita dificuldade, então com essa padronização, a gente acredita que vai facilitar para que ele consiga comprovar realmente todo esse período que ele contribuiu com a Previdência. No entanto, muitos ex-esportistas tinham dificuldade para ter reconhecidos os direitos previdenciários. Mas desde maio deste ano, ex-atletas já podem requerer aposentadoria, por exemplo, com documentos como contrato e declarações de entidades. Isso porque foi flexibilizada a regra que exigia exclusivamente a carteira de trabalho para concessão do benefício, o que muitos não tinham. Nós sabemos muito bem que a atividade de um atleta, de um jogador de futebol, é uma atividade de curta duração. Era preciso que se colocassem condições especiais na aposentadoria para que eles pudessem fazer jus a esse direito. Qualquer atleta com vínculo profissional tem direito à cobertura da Previdência Social. Não são só atletas ou ex-atletas de destaque que podem ter acesso a benefícios como auxílio-doença e aposentadoria. Guarde a documentação, que procure ver se está tudo devidamente anotado na sua carteira de trabalho e evite essa situação que até então vinha acontecendo de desajuste do jogador na qualidade de trabalhador com a Previdência Social. O caminho para solicitar os benefícios são as agências da Previdência Social. Um atleta brasileiro hoje se filia a uma entidade esportiva e ele filiado a essa entidade esportiva, contratado por essa entidade, ele tem todas as responsabilidades em termos de contribuições previdenciárias como qualquer outro empregado. Tricampeão mundial de futebol, um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro, Dario José dos Santos, o Dadá Maravilha, diz que o reconhecimento dos direitos é importante. E em tempos de Copa do Mundo, aproveita para dar uma força à nova geração. Se os jogadores obedecer o Filipão, ganha o título.